Aqui estamos nós, rapaziada, com as mãos geladas para cacete, para fazer o segundo voo com o mosquitinho suicinho. Ora bem, vamos lá aqui a flight, vamos por aqui, já está em modo position, tenho a máxima altura 500 metros, eu estou-vos a deixar aí na telinha, que eu estou a gravar com a gravação de tela, vamos por aqui assim, modo sport, assim, que é para quando eu precisar de modo sport, agora clicamos aqui no botãozinho da lateral de esquerda, que é o do Go Home, e desaparece, e agora damos ao start e vamos levantar o bichinho, assim, bem lá para cima, ok, vamos deixá-lo estabilizar aqui um pouco, enquanto isso vou aquecer um pouquinho as mãos, ai que frio rapaziada, e pronto, já aclariei um pouco a imagem, e agora aqui vamos nós, ok, aqui vamos nós para o segundo voozinho, e agora vamos andar aqui mais baixinhos, porque no segundo voo, já sabem como é que é, já estou um pouquinho mais habituado, só que o grande problema é que a neve, sabem, ó, a neve, vocês não conseguem ver o fundo que tem a neve, tá bom? Olhem aí, que bonito, vou só parar aqui um pouquinho, levantar, deixem-me por aqui, regular o gimbalzinho, mais ou menos, assim por aqui, esta drone BR é muito boa, porque tem um bom ângulo de visão, tá? E agora vamos vir assim por aqui, e vamos voar aqui devagarinho, porque, né meus amigos? Vamos voar aqui devagarinho, porque xingling, vamos ver o que que anda ali em cima, vamos ir por aqui, só descer um pouco assim, que é para eu ter uma noção, olhem que a gente, ó, não sabe, se eu baixar muito, atiro com o drone na neve, tá bom? Olhem aqui, ó, é que é tudo tão branco, meu, é tudo tão branco, uma pessoa não consegue ter uma noção da altura da neve, sabe? Bom, vamos vir aqui desse lado, assim, vamos já passar aqui por arriba, cuidado aí com o matinho seco, porque, agora vamos lá, vamos passar por aqui, é que se tivesse um dia de sol, sabem? Se tivesse um dia de sol era uma maravilha, não é? Agora os dias também já estão a começar a crescer, sabe? E uma vez que os dias também estão a crescer, o tempo também não tem estado nada favorável, vamos passar já por aqui, ó, e depois esta drone BR tem uma coisinha muito boa que é a mira, aqui o problema é a neve, pessoal, a neve aqui a gente não consegue, ó, tudo tão branco, meu, quando uma pessoa for a dar por ela, está ali a fazer chafum na neve, sabe? Porque uma pessoa não tem a noção, é tudo branco mesmo, olhem que não é fácil voar na neve, rapaziada, ok? Não é muito fácil voar aqui nos neve, vamos vir por aqui, meu, olhem que o sinalzinho, agora é que estou com um pouco de perca, mas o sinalzinho, meu, o sinalzinho não está nada mal, vamos vir por aqui, agora vamos andar aqui pela floresta, tal, e olhem o panorama que está aí de neve, chega de neve, amigos, pode ser se gosta de neve, meu amigo, subir o gimbal para ter uma noção aqui da bagaça, porque senão, vamos ir ali em cima e vocês vão me ver, eu estou a voar em modo GPS e ela tira com o gimbal para baixo, também não está ventinho, está ótimo, agora vamos lá, vamos ver este pinheiro, estou lá a chegar, geralmente ou quando quero chegar a um lado, eu chego a esse lado e perco o sinal, está bom? Mas desta vez não, desta vez, meu, o buchinho está forte, que eu vou vos contar, ah, pensei que este pinheiro estava cheio de neve, mas afinal, pensei que ia ver ali um pinheirinho tipo, opa, sobe, pensei que ia ver ali, tipo, um pinheirinho de Natal, meu, oh, esta gente sobe, 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 ele mesmo no modo GPS atira com o gimbal para baixo, eu atiro para cima, mas ele, oh, estão a ver? é ele, é ele, é ele que o atira para baixo, pronto, se ele vai para baixo, vamos tentar subir aqui em cima, só que ele sobe tão devagarinho, aí vamos nós, agora cabrinhas, é verdade, cabras, parece-me a mim, está difícil alavagar assim, ah, baseada, ele está com a altura, 178 metros, vamos tentar subir bem lá em cima, vamos por ali, e ele atira com o gimbal para baixo, nossa, aqui já mete medo, hein, meu, oh, meus amigos, aqui já mete medo a bagaça, aqui já mete medo, rapaziada, sentir isto, nossa, meu, arráculas, meu, eu quero chegar ali em cima, mas ele atira com o gimbal para baixo, é assim, eu não quero ficar muito tempo parado no mesmo sítio com ele a subir, sabem? olhem aí, que bonito, hein, meus amigos, ah? estou com o Mavic Mini, a um quilómetro de distância, lá bem, naqueles confins das montanhas, hoje não está vento, não é? meu, só um louco é que voa aqui, quem é que tem coragem de vir aqui voar? com o seu Mavicazinho Mini, 300 metros de altura, lembrando, custou um quilómetro de distância, e a 300 e tal metros de altura, mano, mas é assim, conta, conta a altura que é do solo, atenção, né, na legislação, conta a altura que o drone está para o solo, neste caso, onde está o drone, vocês olhem para baixo, não está a mais 120 metros, meu, quem é que tem coragem de subir esta montanha com o Mavic Mini, assim, nestas condições? o gimbal está todo para cima, olhem só, com 11 GPS que tenho, 11 GPS, meus amigos, e eu, e eu vou a subir, só, ah, meu pai, e vou chegar, vou subir ao máximo de 500 metros com ele lá em cima, rapaziada, onde costumo ir com os drones grandes, imaginem, ele está a 1.500 metros de distância, cuidado que aqui tem neve, meu, vou ter que subir bem mais, 466 metros de altura, estou a subir bem lá nos confins, rapaziada, olhem, já dá para ver aí a neblina, olhem, olhem, 490, 500 metros, chegou, hein, rapaziada, vejam aí, onde eu cheguei com o meu Mavic Mini, a 1.500 metros de distância, agora vou ter que vir por aqui, agora tenho que sair daqui, rapaziada, não é? vamos passar por aqui, assim, nossa senhora, agora sim, agora vou começar a descer, deixem-me cá ver, deixem-me cá ver, vou começar a descer por aqui, assim, vou vir encostado, apesar que aqui não andam aviões, está bom? aqui não andam aviões, mas qualquer das maneiras para respeitar a legislação, não é? Vou vir por aqui, ok, por onde é que é a minha direção, vamos vir assim aqui por baixo, meu, não tenho, não tenho por onde, vou ter que voar por aqui, assim, é, rapaziada, vou passar lá para o outro lado, assim, agora vou colocá-lo no modo Sport, já está, bem aí, porque é que eu já deixei prontinho, anda, arranca bichinho, é preciso dar-lhe dois empurrões no stick, e ele já está a vibrar no modo Sport, aí o controla, vou tentar ir aqui deste lado, agora tenho que descer, sabe? tenho que vir descendo de maneira que, tipo um avião, estão a ver? é, meus caros amigos, é tipo um aviãozinho, agora, descendo, tal, empurrando para a frente, olhem as montanhas, bem lá naquele alto, aqueles picos, olha, lá em cima, pessoal, não é? agora vamos tentar descer por aqui, e, bom, é isso aí, meus amigos, aquele beijinho grande à minha princesa linda, claro, olhem aquelas montanhas ali em cima, ó, bem lá naquele alto, ó, aquele beijinho à minha princesa linda, que é o meu pedacinho de coco, ela neste momento está a estar a ver este vídeo, eu sei, eu sei, meu amor, que estás aí desse lado da telinha, e ela tira com o rei do gimbal para baixo, eu sei, meu amor, que estás aí do lado da telinha, a ver o meu videozinho, e sabes que eu te estou chamando, pedacinho de coco, e és o meu pedacinho de coco, vamos vir por aqui, aquele beijinho grande, claro, à minha mamã linda, também, vamos ver se eu não faço caca aqui, vamos dar a voltinha aqui por esta casa, nini, nini, oxalá não haja fios aqui, pessoal, eita, cuidado, Filipe, que isto aqui é tudo branco, e um descuidozinho, já era, olhem o que isto desce, olhem esta descida, hein, rapaziada, desce a bagaça ou não desce? Bom, aquele beijinho, então, à minha fã número 1, que é a minha mamã linda, claro, e aquele abraço aí a todos vocês, especialmente aí a quem comenta, a vocês aí que comentam, eu agora vou parar aqui, vou clicar aqui no botão do Go Home, Stick do lado direito, Modo Position, e já está, ok, pronto, vamos pô-lo no modo GPS, meu, que frio do capeta, frio, frio do cachorro, é isso, meus queridos amigos, vocês já tinham saudades minhas, eu bem sei, ah, estava-me a esquecer, se você, entretanto, não conhece aí o canal do Nuno FPB, aproveito já para deixar aí o ícone, para você, se você tiver, pronto, se você tiver a bondade, a disponibilidade, de ir lá, dar uma subscrição, ok, dá lá uma ajuda, no canal dele, e agora está aí o ícone do Porto Forever Filipe, check, 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 agora não me assustas, check, é com os telefones da Samsung, sabem, com os telefones da Samsung, quando ele chega, sei lá, uns 12 minutos, por aí de vídeo, e ele faz um check, ok, mas eu já estou habituado, vamos vir por aqui, tem aqui os cabos, vamos dar uma visitinha lá em baixo, ali, aqueles menes, aqui tem os cabos, cuidado, eu só não sei, é porque é que ele está a vibrar o controle, olhem eles aí, ainda há gente a esquiar com a pandemia, são aqui em baixo os menes, oh, eu não sei porque é que ele dá aqui umas vibradas, olhem, ninguém vê o drone, por isso é que eu adoro este dronezinho, olhem só, vamos dar aqui um tornozinho, não está um tornozinho muito perfeito, porque eu estou com os meus dedos bem gelados, não falta aí gente a esquiar, bom rapaziada, vou trazer o meu dronezinho, aquele grande abraço aí para todos vocês, vou terminar o vídeo, que já tem 30 e tal de bateria, e aí eu vou ter que fazer o pouso aqui debaixo da mesa, aqui onde eu estou sentado, vocês já vão ver quando eu chegar com o drone, está bom? Vamos vir por aqui, ele já está a dar aqui umas vibradas, deve ser da bateria, como a quem diz, bateria baixa, cuidado aí pinheiros, cuidado pinheiros, fugida, hein pinheirinhos, aí vamos nós, vou terminar este bobo, vou vos deixar um grande abraço, e, quando eu puder editar estes videozinhos, edito, que é para pôr aí no canal, e é isso pessoal, está bom? Só vos vou falar aí um tchauzinho, aqui de onde eu estou, e agora para sair daqui, vou-me enterrar outra vez, todo na neve, meus amigos, pela cinta, ok? Estou assim aqui, olhem eu aí, ok? Já estão a ver aqui onde é que eu estou? Meus caros amigos, estou aqui debaixo desta barraquinha, ae, estou aqui debaixo desta barraquinha pessoal, ó, aqui assim, parece que estou no Alasca, bom, deixem-me colocar aqui o dedo no botão do Go Home, porque ele vai pedir Go Home, pessoal, aquele grande abraço, recebam um abraço aí de coração, ó, estou com óculos, estão a ver aqui, eu se virar a cara, ou estão aqui os óculos aqui na cara, e pronto, já é isso, meus caros amigos, fiquem todos bem, até ao próximo vídeo, e vemos-nos no próximo voo, tchau, fiquem bem, obrigado pela vossa participação, pela vossa visualização, pelo vosso like, ou pela vossa subscrição, hehehe, tchau pessoal, fiquem bem, e até o próximo, fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.